Canal Pretz FC no YouTube para falar da Portuguesa de Desportes, Associação Portuguesa de Desportes. Eu quero fazer esse vídeo prestando minha homenagem à Lusa. Grande clube, espetacular, histórico. O time campeão fita azul na excursão à Europa na década de 50, aliás, três vezes fita azul, invicto. Como a geração que tinha a Muca, de Alma Santos, Monstro de Alma Santos, Nena, Pinga, Simão, Julinho Botelho, talvez o maior jogador da história da Lusa. Brandãozinho, espetacular. A grande portuguesa, grande portuguesa, que agora volta à Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão, no ano de 2021. Depois de derrotar o Marília no agregado em dois jogos na final da Copa Paulista. Eu tive a oportunidade de comentar o primeiro jogo, quando a Lusa venceu por 2x1, e venceu o segundo depois por 3x2. 5x3 no agregado. Então eu quero cumprimentar a portuguesa. A portuguesa tem que estar sempre na elite do futebol brasileiro, ou no mínimo na Série B. Para onde caiu de forma nebulosa no ano de 2013, mas ao mesmo tempo também, quando começou a disputar a segunda divisão, num jogo contra o Joinville, tirou o time de campo no início do segundo tempo, o que foi um erro também. Deveria ter disputado a Série B. E a partir dali caiu para C, caiu para D e ficou sem divisão. Por, de repente, decisões e administrações muito ruins na questão futebolística. Porque eu também fiquei incomodado com o rebaixamento da portuguesa no tribunal. Mas depois que caiu e não tinha mais volta, tinha que jogar a Série B e tentar voltar no campo. Porque é assim que as coisas funcionam. Mas isso aí já passou. Agora a portuguesa com uma nova diretoria, com realmente um pensamento igual à história da portuguesa, e também até com um time razoável, razoável para tentar voltar pelo menos à Série C do Campeonato Brasileiro, com alguns reforços, evidentemente, para o ano que vem, e também para a elite do futebol paulista, já que mais uma vez a portuguesa está na Série A2 do Paulista. Vai disputá-la no ano de 2021, a partir do mês de fevereiro. Então eu quero cumprimentar, porque eu sempre fui meu time de botão, ficava acompanhando o noticiário da portuguesa pela revista Placar, quando a gente comprava semanalmente, e também pelo tabelão, quando eu via as escalações à portuguesa, como o Serginho, o Luciano, o Luiz Pereira, a Leísa e a Alberti, Célio, o Toninho e o Edu, Jorginho e o Jones e o Esquerdinha, se não estou enganado, o time vice-campeão de 1985, tinha o Toquinho também, Gerson Sodré jogou na Lusa, Almir, Heriberto e Mendonça, meio de campo, o Tite, técnico, jogou na portuguesa, era Eduardo na zaga, se eu não estou enganado também, depois o time da década de 90, espetacular time, teve o surgimento do Denner, o time campeão da Copa São Paulo, com seus losangos flutuantes em 91, que goleou o Grêmio na final, tinha o Denner e companhia, Tico e Simval, um baita de um time para a época, no time júnior, depois o Denner saiu da Lusa, foi jogar no Grêmio, foi jogar no Vasco e acabou falecendo, mas o nome Denner é da portuguesa, por tudo que ele representou, depois na década antes, na década de 70, teve o time de Basílio, Badeco e Enéas, Chachá, Otatá, Cabinho e Lucinho, Príncipe e Vair, grandes times, grandes times, grandes times, então a portuguesa, eu disse que eu me lembro, Wilson Carrasco, certo? Caras que tinham nos meus times de botão, nunca mais me esqueço, Pescuma, Calegar e Isidoro, Cardoso na direita, acho que Zecão no gol, é por aí, é por aí, porque eu estou me lembrando agora, no momento que eu falo da portuguesa, os nomes começam a surgir na minha cabeça, até o time de 96, que eu cobri os dois jogos da final contra o Grêmio, e ali a portuguesa perdeu uma grande chance de ser campeã, mas parou no fortíssimo time do Grêmio, por uma falta de experiência até da equipe, e administrar uma vantagem de 2x0, mas ainda assim, a campanha do Candinho treinando a lusa foi espetacular, Clemer, Valmir, Emerson, César, Carlos Roberto, Capitão, Caio, Galo e Zé Roberto, grande Zé Roberto, e na frente Alex Alves, já falecido, e Rodrigo Fabre, grandes jogadores, portuguesa reveladora, essa portuguesa precisa estar na elite sempre, então eu faço questão, de fazer essa homenagem à portuguesa, um feliz Natal aos torcedores da portuguesa, a portuguesa ganhou um título, que é a Copa Paulista, e esse título leva para a competição nacional, e isso é importante, parabéns ao Marília e do Guilherme Alves também, mas a lusa realmente foi mais forte, então minha homenagem, a Demison Feijão, Diego Jussani, William Agrão, Vinícius, Diego Sacomã, Kaique, Valfrido, Rafael Luz, Giovani, a Gilson Bahia, bom jogador até, Maikinho, Tomazella, Patrick, Danilo Bahia, Rafael Toledo, Fabrício, Lucas Douglas, Joãozinho, e o parabéns também ao treinador Fernando Marchiori, que estava com Covid, desejo recuperação plena para ele rapidamente, com muita saúde, e parabéns à diretoria da portuguesa por esse título, é aí que a portuguesa tem que estar, tem que estar sempre em todas as competições que ela participa, disputando, ou numa segunda divisão, para subir para a elite imediatamente, ou numa quarta divisão, para ir galgando até chegar de novo na Série A, é isso que tem que acontecer, na Série A2 para a elite paulista, e na Série D tentando subir para a Série C, até porque a Série D agora é um campeonato mais longo, são oito grupos de oito, são 64 times, você joga dentro do grupo na primeira fase, 14 partidas, turno e retorno, passam os quatro de cada grupo, e aí é mata-mata, da primeira fase, depois partindo para as oitavas, quartas, semifinais e final, é uma competição dificílima, mas com estrutura, com organização, muito equilibrada, a portuguesa pode chegar, pode se planejar, e pode chegar, então é isso que eu gostaria de dizer, parabéns portuguesa de Desportes, vida longa ao futebol da portuguesa, canal Prédio CFC, um feliz natal, muita saúde para todo mundo, e muito obrigado, pela audiência qualificada, sempre por aqui, saúde sempre, um abração, e até a próxima.